Em tempos corruptos, onde a ganância e a ambição falam mais alto, a sociedade cada vez mais fecha os olhos para uma realidade presente e cruel, fome, catástrofes. Doenças que os médicos não descobrem as causas, invejas, vícios e maldições. O mundo está sofrendo, mas em meio a tudo isso nasce a voz que faz calar os gemidos dos aflitos. Sai daí, maldição hereditária, proferida, lançada. Essa pessoa foi vítima de um trabalho no passado e a vida dela não anda para frente, é só para trás. Sai dessa vida, maldição hereditária, maldição lançada. Vai embora, eu te dou uma ordem, doença, câncer, lepra, desmaio, vai embora. Terça-feira, reunião do milagre urgente. Na oportunidade, receba a tua linha consagrada, cedua a benção. Reunião do milagre urgente. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. O seu nome, filho? Marevaldo. Marevaldo. O seu nome, isso aí é dele? Do meu filho. Ele morreu? Não, está vivo. Que benção, está arrepiando. Deu um braço dele. Eu arrepi agora. Com o escredo. Agora mostra o menino. É seu filho? Meu filho. Ele é um milagre, então? Milagre, milagre. Eu não fiz milagre, Jesus fez milagre, certo? Fez. Mas a igreja cobrou alguma coisa do senhor? E por que o senhor gritou aí que vai dar mil reais? Por quê? Para ajudar a igreja. Mas o senhor não está... Ninguém focou o senhor para isso? Ninguém focou o senhor para isso. Nada, nada, nada. Eu que estou dando de coração. O senhor não tem medo de vir na igreja porque pede oferta, tem? Não, senhor. É melhor do que entrar na casa lotérica e jogar na loteria, não é? Melhor. Ah, bem. Importante que você recebeu o milagre, não é, filhinho? Eu agradeço. Deus livrou. Aquele é o seu filho? É meu filho. Jesus curou ele. Curou ele. Ele... Nesse momento eu estava orando, era duas e quarenta da manhã. Eu estava no pé da cama, orando. Aí, como não aconteceu? Para frente de Brasília... Você mora em Brasília? É, para frente de Brasília, no Paraíso. Você mora lá? Não, sou de Tocantins, São Salvador, Tocantins. Ah. Aí, eu orando, aí, cedo, eu saí para avocar uma ambulância, que eu sou mostrante da ambulância. Espera aí, o seu filho é aquele pequenininho ou o grande ali? O grande ali. Está com dois braços. Não amputou então, não? Não, senhor. Então foi um milagre mesmo. O doutor falou assim, vou levar ele para operar ele agora, não vou garantir trazer o braço de volta. Amputar, no caso. Falei, mas Deus é grande. Mostra lá, por favor. Aí, eu falei para ele, assim, Deus é grande. Ele veio com os dois braços e veio. Voltou inteiro. Ele está inteiro, então. Está inteiro. Está inteiro. São e salvo. São e salvo, no nome de Jesus. E o papai está feliz. Hã? O papai está feliz. Eu, o papai e a mamãe, que é a mãe dele aqui? Não, o papai é você. O papai, essa obra é importante? É importante. Eu, quando comecei essa obra, já tive mais de oito anos. Eu botei duas meninas para estudar. Uma foi o ano passado, engenharia e produção, ganho salário. E a outra, ali, formando setembro, vai formar enfermagem. Eu bebia, não sou barra dele para nada. Quando eu acompanho essa obra, parei de beber. Graças a Deus, agradeço a Deus. Jesus te curou também, né? Que benção. Muito, muito, muito. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Vem cá, dá um abraço na pós, vem. Ele gritou, eu falei dos 210, ele falou, eu vou participar. É com quanto que você falou? Vem cá, ó. Mil real. Hã? Mil real. Mil reais. Oração. Cinco vezes mais, praticamente, do que está sendo pedido. Por quê? Porque conhece, experimentou e conhece. O poder de Deus, o resultado que essa obra produz. Aí você fala sem conhecer. Você não conhece nada e fala. Aliás, uma pessoa que não conhece e fala, eles têm problemas sérios mesmo. Vem conhecer, depois sai falando. Você vem conhecer, depois sai falando, se você conseguir, né? Você vai sair falando, mas vai sair falando bem. Sai falando que viu o poder de Deus nesse lugar. É isso que você vai falar, tá? Que coisa. Mas aí tem a moto, né? Aí tem uns que falam, essa imagem é forte para a televisão, não é nada. Forte é o que mostra todo dia no jornal, corrupção. Tem que mostrar isso daí. Isso aí é bênção, isso é milagre de Deus. Essa mulher estava sendo comida por uma bactéria. Isso é bactéria, ó. Quem vê pensa que é um acidente, que um carro passou em cima dos pés dela, das penas dela. Não é uma bactéria, filha, é isso? Foi uma bactéria que generalizou no meu sangue. O médico falou? Ele disse que a bactéria... No sangue? É, ele disse que ela só é suportável. 11 mil. O meu estava a 26 milhões. Ah, louco. Ele disse que eu não saí da minha vida. O louco meu. Diz o Faustão, né? Você estava morta. Eu estava mesmo. Você mora onde, filhinha? Nova Iguaçu. Você está andando agora? Você consegue vir aqui? Claro, pastorista. Eu aposto. Eu lavo, passo, cozinha, arrumo, faço tudo. Que bom. Vem cá, vem cá. Dá um abraço, uma aposta. Anda, mulher. Mostra lá. Jesus Cristo. Mostra. Vem sozinha. Deixa ela abrir. Anda, mulher. Rapaz, olha lá. Mostra os pés dela. Que coisa, hein? Peraí, peraí, parou. Você nasceu de novo, né? É, eu nasci de novo. Quando o senhor foi em piedade da última vez... Abolição? I, lá com a muleta joguei para o alto, andei lá. Mas o senhor não... Ah, só estava de muletas. Cadeira de rodas. Cadeira de rodas? É, eu fugi do hospital, porque na hora... Por que eu faço um apego? Por que que ninguém responde e pergunta? Eu pego um dedo de cadeira de rodas e falo do hospital. Eu fico invocado, o povo fala que eu estou errado. Eu pego... Não, não vou ficar calmo, não. Você estava na cadeira de rodas? Eu estava na cadeira de rodas. Calma, André, agora, vai. Eu pergunto uma coisa, fala a outra. Depois fala que eu sou enjoado. Ah, sai do meu pé. Tá bom, vem cá. Leva um beijo para os cariocas lá, tá? Deus abençoe. Diretamente do monte, justamente com o pastor Isaías, dona Delma, ela que Deus também operou poderosamente na vida dela, ela que estava cometida de uma enfermidade, como é que chama a enfermidade? Fibramiologia. Essa doença é complicado, viu? Eu não consigo falar. Ela que sofreu, ela que gemeu, ela que tem... ano mesmo ou foi obeso? Anos. É desgaste da cartilagem, né? Fiquei também com a coluna cervical, né? É uma complicação nos ossos inteiros, gente. Você não consegue dormir, não tem remédio que faz efeito. Tomava morfina e não faz... Morfina? Morfina para quem está quase morrendo? De dor? Para passar dor e a dor não passava. Não consegue dormir. Quem tem sabe que é uma dor infernal. É dia e noite, você não consegue dormir. Como chama a doença? Fibramiologia. Você que nos assiste aí, que está sofrendo desse problema, mãe, para para escutar isso. Você que conhece alguém que está sofrendo, para para escutar isso. Ela tem os exames. Nós vamos mostrar em outro momento os exames, o antes e o depois. Não é isso, Delma? Isso. Você tem o depois também? Tenho. Reumatismo no corpo inteiro. Reumatismo, né? É isso aí. Reumatismo pelo corpo, que destrói as juntas. Isso é. Eu não poderia, gente, nem ficar aqui em cima. Já é um milagre estar aqui em cima hoje. Porque nesse tempo frio, acabou. Eu tomava aquelas injeções, quem sabe, aquela vermelha. Eu tomava tanta medicação e não passava dor. O médico falou assim, minha filha, olha, esse problema não tem jeito. Não tem cura. Então, a verdade é... O médico falou isso? Falou para mim, né? Quantos anos sofre, Delma? Ai, pastor, eu sofri cinco anos, porque foi cinco anos que eu fiquei dormindo no hospital. Porque eu vim para a igreja por causa do milagre urgente. Porque o meu filho de quatro anos sofria há quatro anos. Eu dormia dentro do hospital, já de esperando. A senhora sofria tanto pela senhora, como pelo filho também? Porque o meu filho tinha intolerância à lactose e todas as alergias. Eram dois problemas. Era muito problema. Eu paguei, eu comprei um carro com a doença do meu filho. Comprei um carro zero? De tanta remédio. Tanto gastar. As pessoas falam, como é que você trabalha tanto, ganha tanto dinheiro e você não tem nada? Por quê? Porque eu tinha que gastar tanto medicamento. Com doença, né? Com doença. E aí eu já cheguei um dia que eu não estava aguentando mais. O meu filho foi desenganado de meningite, lá no hospital de Jardim Esperança. E nesse dia, que foi do milagre... Foi meningite, intolerância à lactose. A senhora com a doença dos nervos? Tudo, tudo. Depressão. Eu tinha 100 quilos. Depressão? Quem que me conhece, diz, não acredita me ver hoje. Eu tinha 100 quilos, gente. 100 quilos. Tem a foto lá e tudo. 100 quilos é pelo sofrimento, dos remédios, do tratamento. Eu andava de lado. O meu vizinho falou assim, se eu não te conhecesse, eu não acreditava nesse milagre. Porque eu andava assim, de lado, por cada coluna. Eu não aguentava essa desgaste aqui. Eu não conseguia nem... A bacia? A bacia. Não conseguia ir no joelho. Então, era tanto problema que eu falei assim, eu me leva. Eu não aguento mais viver. E o meu filho, mamãe, me leva lá no apóstolo. Me leva lá no apóstolo. Eu falei, não. André, mas só um momentinho. Você está falando já que o filho pedia para ir no apóstolo. Como é que a senhora conheceu essa obra? E como é que a senhora chegou até essa obra? Como foi? Filho, pela doença do meu filho. Assistia e mandou a senhora assistir, pediu para a senhora assistir. Como foi? Meu filho que assistiu. Ele pediu para a senhora assistir. Porque ele queria ficar curado, porque ele não aguentava mais sofrer. Quantos anos ele tinha na época? Quatro anos. E já assistiu a programação? Criança? Criança não gosta de assistir pica-pau, desenho. Não é, pastor? Criança dessa idade, quatro anos, quer brincar, quer ver desenho. Mas ele viu que como acontecia... Que criança é uma... É muito esperta, né? Ele viu que como ali acontecia milagre e ele estava doente. Como Jesus disse, né? Vinde a minha as criancinhas, porque dele será o reino dos céus. Porque ele viu que ali era a oportunidade da vida dele. Não ficou... Usou a criança, filho dela, né? Usou ele, para através dele eu já estar aqui como obreira nesse ministério. E aí quando o filho fez o convite, você já foi assistir ou você já ficou relutante? Não, não vou... Fiquei relutante, pastor. Fiquei relutante muito, muito... Sofrendo, mulher. Sofrendo. Porque eu já tinha ido do ministério e eu já estava... Mas esquece o negócio de igreja para lá, né? Não vou. Fala do milagre. E eu falei, e ele falou, mamãe, me leva no apóstolo, no apóstolo. E nesse dia eu, desenganada dos médicos, saindo, meu filho, fui andando pela uma rua, assim, puxando, carregando, meu filho. Aleijada, né? O meu filho viu o chapéu do apóstolo, assim, na aba da igreja. Mamãe, leva nessa igreja, me leva nessa igreja. Entra comigo, eu saquei na porta e comecei a chorar. O pastor lá do altar me olhou, mãe, entra aqui, vem aqui. E eu falei, não vou não. Aí fiquei assim, relutando, relutando. E o senhor vai. E ele falou, o que você tem? Eu não consegui nem falar. O ser humano é muito ignorante, né, dona Delma? Muito, muito egoísta. E aí ele foi, ele falou assim, deixa eu dar um abraço nessa criança aqui. No mesmo dia, no milagre urgente. Meu filho que tinha tudo quanto é renique. Foi numa terça-feira, então? Um milagre urgente. Por isso que eu não deixo de trabalhar na reunião de milagre urgente, né? Tô vindo de lá agora, né? Meu filho ficou curado. Eu falei, poxa, peraí. É nessa que eu vou embarcar. E aí comecei a fazer. A orelha parou de crescer, né? Como diz o apóstolo. É verdade. E aí, pastor, eu fiquei, eu tô totalmente... Eu fico assim, meu Deus, que ele disse, você ouviu, né? Pera lá, naquele dia teu filho recebeu o milagre. Quando é que a senhora percebeu, após a cura do teu filho, que a senhora também tava sendo alcançada? Porque eu tava sofrendo com dor, sentindo todos os problemas. Nesse mesmo dia também a senhora parou de sentir... Não, aí eu comecei a fazer. Aí o pastor falou... Começa a fazer a campanha, irmã. Aí eu comecei a fazer a campanha. E o pastor pega firme aí na obra aí. Eu comecei a pegar firme na obra. Eu fui ver... Não é, largou a outra, a outra? É, correndo. Na hora. Na hora. Quem, pastor, queria ver a cura do milagre, né? Gente, é urgente. Quem tem necessidade não pode esperar, né? Não posso, tava sofrendo. Ainda que a senhora, no início, foi relutante. Não tem antes. Mas o milagre, no fim da senhora, fez com que a senhora parasse pra pensar e ver que somente o Deus dessa obra faz milagre, né, filha? Faz tudo. Eu tenho um caminhão de milagre. Se eu ficar aqui, ó, eu fico até de noite. Fica o tempo todo. Entra pela noite. Porque eu falo... Eu não tenho outra coisa a não fazer a não servir o Senhor. Porque o que Deus faz na minha vida é tremendo. A cada dia... E o dinheiro da senhora hoje? Tá rendendo? Pastor, às vezes eu fico assim. Eu falo, pastor, onde? Pastor, eu não trabalho tanto. Eu trabalho pro Senhor. Mas o que o Senhor faz na minha vida é só milagre, gente. Uma maravilha, né? Dona Adelma, e o tratamento? Só foi ou voltou ao médico? Como é que foi? A médica pegou, deu alta pro meu filho. Meu filho ia pra São Paulo, pro Hospital das Clínicas, né, fazer o tratamento do leitinho, daquela gotinha de leite. Foi cancelado. Ele falou assim, olha, ele tem a novinha... Toma leite? Ele não toma, porque ele não gosta. Ele é ruim, eu não gosto. Pelo tanto que sofreu, né? Mas ele não podia nem pegar o vento, mudava. Mas ele come outras coisas que tem leite? Mas de tudo. Queijo? Não, ele não gosta. Ele acha que o sabor é ruim. Mas ele chegou assim, ó. Mãe me... Iogurte? Iogurte não é ruim, não, né? Mas ele tomou um iogurte, doutor, mas ele tomou um trope de chocolate. Me pediu três dias depois. E isso não podia? Não! Ele morria, porque na hora ele ficava sufocado, fechava tudo. Então, o vento mudava, aí era tristeza, renite, bronquite, tudo que era nit ele tinha. Meu Deus do céu. E hoje o menino pega cada vento, né? Frio, o garoto tá lá dentro d'água, na praia. Vem pro monte. Não, vou pro monte, tá frio. É pra mim ou não? É pra mim ou não? Vou pro monte. Vem pra cá, vai orar, fica comigo. Roda tudo que não tem no lugar com... E o reumatismo, senhora? Meu pastor, vim da ginástica, eu fui pra igreja já, eu não tenho tempo ruim, não. O pessoal, como é que essa mulher é tão elétrica? Que benção, ele dá um pulinho ali, ó. Roda aí. É Deus maravilhoso! É Deus maravilhoso! Meu irmão, é só Deus pode fazer. Como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. O que é o seu nome, filhinho? Renata. Renata? Eu era estéreo, após. Renata. Eu era estéreo, fiquei... Quem falou isso? Os médicos. Fiz vários exames, tratamentos. E essa galeguinha aí, você adotou? Não, Deus me deu. Essa princesa. Primeiro foi o... Esse camarada que tá rindo aí atrás, é o que seu? É meu marido. Olha os olhinhos dele, tá emocionado. É, ele tá chorando. Vocês estavam em barreiras, apóstolo, mas lá tinha muita gente, não tinha como... Não, você não tava lá, não. Chegamos agora. Não, você não tava lá, não. Tava sim, muita gente. Vocês são baianos? Sim, senhor. E, povo de fé. Muita fé. Ah, não é possível, vocês estavam em barreiras, já estão aqui? Já estamos aqui. Baiano, 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 tem muita fé. Meu pai. Você tava naquela multidão? Você era estéreo, filhinha? Estéreo. Fiz fertilização, gastei um monte de dinheiro. E nada. Aí Jesus resolveu entrar na parada, né? Com certeza. É verdade isso, papai? Hein? É verdade. E esse bebê aí que tá no seu colo? Esse foi o primeiro. Hein? Esse foi o primeiro. Tem um casalzinho lindo agora. Aleluia. Quer dizer que eu olhar pros filhinhos... O papai tá emocionado, né? Quando você olha pros filhinhos, papai, você sente a presença de Deus já, né? É verdade, apóstolo. Eu tô até arrepiado, porque... Mas é verdade. Se eram estéreis, quer dizer, não podiam gerar um filho. E agora tem um casal lindo. Verdade. E nasceu de vocês, não adotou nós daí, não? Não, tem as fotos lá na barriga. É milagre mesmo? É. É milagre. É, mamãe? Com certeza, é milagre de Deus, apóstolo. Às vezes a gente passa alguma dificuldade... Você mora em qual cidade? Em Barreiras. Aí você lá assistiu pro programa, foi? Com certeza, assistia. Usava água sempre, passava toalhinha, usava toalhinha assim, próxima da minha barriga. Ia lá pra igreja, orava e pedia a Deus que ele me desse meus filhos. Porque toda mãe quer ter filhos. Isso não existe. E alguma pessoa vai falar que não quer, né? Toda mãe quer. Não, isso aí você não pode dizer, não. Isso aí é um erro do ser humano. É verdade. Quando você diz, todo mundo quer fazer isso, aí você tá se colocando como base, como referência. Não entra nessa, não. Você queria. Eu queria, com certeza. Os outros é problema deles. É verdade, é posso, é verdade. Você queria, Deus realizou. Amém, aleluia. Então dê glória a Deus, vem cá. Me dá meu abraço. Não pensa pelos outros, não. O mundo tá cheio de problemas por causa disso. De guerra, é. Ninguém é referência pra ninguém. Vem cá, filhinha. Vamos lá. Que benção, hein? Multidão tinha lá. Deus abençoe, hein? Papai, parabéns, tá? Essa meninada hoje foram forçada a fazer vigília, hein? Hein? Estou vivendo na viagem toda, apóstolo. Ah, é? Papai, tá contente? Com certeza. A obra é importante? Absoluta. É, filha, é importante essa obra? Demais, apóstolo, demais. Eu amo essa obra. Você botou alguma coisa no meu bolso? Fica botando alguma coisa no meu bolso, não. Tá vendo? Esse é o povo de barreira que faz isso, né? Tchau. Chega e fala, ah, mas vai falar demais, mas... Tá doido? Deixa eu... Deixa eu apresentar um casal Que eu conheci lá na Bahia E que deu um depoimento assim Que me emocionou bastante Uma mulher Que sofreu Horrores Comeu o pão que o diabo amassou Juntamente com o esposo Mas que Aquele que parecia ser só um sonho Se tornou realidade na vida deles Né, filhinha? Vem aqui, por favor É forte isso Ela era pra estar morta O filho também Né, eu tenho até registrado Né Você é irmã dela? Você conhece ela? Dali? De longe, né? Você é baiano Baiano é valente, né? Eu acho que Gideão era baiano, entendeu? Deixa eu... Eu falar com esse casal aqui Escuta isso aí pra você ver O que Deus fez na vida deles Nasceram de novo, né? Segura lá, filhinha Conta pra eles o que Deus fez na sua vida A paz do Senhor, igreja Deus Fechou a minha sepultura E a sepultura do meu filho Hoje, aqui nesse lugar Eu acredito Que ele fez isso Só pra que hoje Eu estivesse aqui Pra te dizer Que não desista do seu sonho Eu tinha um sonho De ser mãe E esse sonho Um dia foi frustrado Eu sou missionária Pela misericórdia Dessa obra E Às vezes Eu achava egoísmo Pedir a Deus Pra me dar um filho Porque Eu achava que eu tinha que pedir por você E pelo povo da minha igreja Mas um dia Eu estava na minha igreja Fazendo vagina E o apóstolo Estava na televisão E ele pôs a mão E eu coloquei a minha mão Sobre a mão dele E fiz um voto Com Deus E quando chegou No final do mês Eu estava grávida Para honra e glória Do nome de Jesus Esse foi um dos milagres Eu subi o monte Até o sexto mês E ao sexto mês Eu fiquei internada Com eclâmpsea grave Os médicos Me disseram Que já não tinha remédio Pra me dar Porque eu já estava Tomando dose máxima De todos os remédios E começaram a me dopar O meu marido Ia me visitar E ele não me reconhecia mais E eu só tinha Deus E abaixo de Deus Meu esposo E o povo da igreja Que lutou por mim E um dia O médico Chegou pro meu esposo E disse Você vai escolher Entre ela e a criança E o meu esposo Dobrou o joelho E disse a Deus Que o Deus Dessa obra O Deus Que nós servimos Não é Deus Que faz obra Pela metade E eu estou aqui E o meu bebê também O meu filho Pra glória de Deus O meu filho nasceu Prematuro Com um quilo e setecentas gramas Eu não imaginava Que eu podia sofrer tanto Na minha vida Mas foi para a glória de Deus O meu filho nasceu Com um quilo e setecentas Os médicos desenganaram Era o meu sonho Que estava desenganado Mais uma vez Com o esôfago tapado Ele não podia se alimentar Não tinha como Ele precisava de uma cirurgia De urgência E nós clamamos a Deus Dentro do hospital E mais uma vez Deus não nos faltou E com trinta minutos Após a oração Meu filho Os médicos não souberam explicar E o esôfago dele Foi destampado Para a glória de Deus O meu filho Foi diagnosticado Com um sopro no coração E nós começamos a ungir O coração dele Todos os dias E nós dizíamos Meu Deus O coração dele é do Senhor E quando nós fizemos o exame O médico disse Ele não tem nada O coração dele é perfeito Para a glória de Deus O meu filho também O mesmo filho Caiu aos dois meses A médica olhou para mim E disse Mãe Traumatismo crâniano E quebrou o nariz E quebrou o nariz Nós ungimos Com o óleo da igreja Colocamos ele no altar Na frente dos sobrinhos E quebrou o nariz E quebrou o nariz E quebrou o nariz E quebrou o nariz E nós ungimos E o médico E o médico fez E o médico disse Traumatismo crâniano Vamos regular Para outro hospital Que aqui não tem condições Mas Deus é Deus Igreja Ele é o Deus Do impossível E quando fizeram Os exames O meu filho Não tinha nada Nem sequer Uma ranha Os médicos Não entenderam Porque até o roxo Onde nós ungimos Desapareceu Deus realizou Todos os meus sonhos O meu filho Hoje é uma criança Totalmente saudável Ele está dormindo agora Mas se ele tivesse acordado Ele iria pregar Para vocês Ele iria louvar Ele iria dizer O nome da igreja Que ele ama E ele iria dizer também O nome do apóstolo E da bispa E para completar O meu Deus Mudou a minha história Eu tinha um sonho De fazer a obra no altar E um dia Um homem Em cima do altar Me desenganou E disse que eu não servia Para o altar Que eu não servia Para fazer a obra de Deus Infelizmente Durante algum tempo O meu sonho De fazer a obra de Deus Foi frustrado Mas o nosso Deus Quando ele escolhe alguém Pode Essa pessoa Estar suja de lama Esquecida No meio Num lugar distante No meio da multidão Atrás das malhadas Em qualquer lugar Deus te acha Minha amiga Meu amigo E ele move Céus e terra Para te abençoar E Deus me colocou No altar dele Para mostrar Para o mundo Que o que Para o homem Não serve Para Deus É uma pedra preciosa É assim você Você é precioso Para Jesus O meu marido Hoje é um homem De Deus Ele é um homem De Deus Igreja Mas eu sofri demais Meu marido Era alcoólatra Meu marido Usava drogas Eu fui buscar Meu marido Numa delegacia E eu dobrei Meus joelhos Num asfalto quente Todo mundo Passava e dizia Ela é louca E eu dizia Deus Toca no meu marido Lá onde ele está E transforma ele Deus Eu não pedia a Deus Para que ele fosse um pastor Eu só pedia a Deus Que Deus transformasse ele Eu só queria Que ele deixasse De me agredir Eu só queria Que Deus Fizesse ele Deixar de beber Eu só queria Que Deus Fizesse ele Deixar de usar drogas De se prostituir Porque eu não aguentava mais O meu marido Manifestando as madrugadas Eu não aguentava mais A vergonha Que Deus Não somente Transformou ele Como realizou O meu sonho Junto com ele De ter um casamento Abençoado E de fazer a obra Do meu amado Senhor Nesse ministério Maravilhoso Ministério Que mudou a minha vida Através do homem Através do homem De Deus Esse ministério Em nome de Jesus Realizou todos Os meus sonhos E o último sonho Que eu tinha Era dar um abraço No apóstolo E poder gritar Para o mundo Todo E hoje O mundo Todo Pode me ouvir E saber Que Deus É Deus Na minha vida No meu casamento Na minha vida Em todos os sentidos E no meu ministério Esse homem era Era drogado Era alcoólatra Era Um desvalido Mas a mulher De Deus Ao invés De chutá-lo De abandoná-lo Se ajoelhou E pediu Senhor Transforma ele É Hoje Ela segura O sonho Nos braços Coisa linda Sabe igreja Eu Eu queria que você Acreditasse Em mim O que eu vou falar O que Deus Está realizando De sonho Hoje Nesse lugar É uma grandeza É uma grandeza Hoje Ele trabalha Para Deus Tirar Do inferno Pessoas Que viviam Como ele Não é verdade Filhinho Se apresenta Por favor E conta um pouquinho Para eles A paz do senhor Jesus Igreja É verdade Apóstolo Hoje Eu me sinto Tão pequenininho Em estar aqui Que eu nunca Imaginaria Essa é a verdade Estar aqui Nesse altar Nunca imaginaria Da forma Que eu me encontrava No meu casamento Em meio As drogas Amais amizades Bebendo Como minha esposa Falou Cheguei ao ponto De ser preso Desenganado Diante da minha família Dentro dos meus irmãos A verdade É uma só Totalmente Desprovido Diante da família E como minha esposa Falou Ela chegou na igreja Conheci esse ministério Começou a lutar Começou a aclamar Começou a pedir Cheguei ao ponto De parar de beber Parar de usar droga Me afastei Das más amizades O sonho da minha esposa Ela era obreira De outro ministério Ela fazia a obra Como eu também Tinha um sonho E no outro ministério Disseram Que a gente não servia E como ela chegou Eu também cheguei Ela começou a buscar 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 E hoje Graças a Deus Nosso casamento É uma bênção Graças a Deus De fato De verdade Temos visto O Deus Que nós confiamos O Deus Que nós cremos E eu quero dizer Para você Que talvez Está passando Por alguma situação No seu casamento Na família No seu filho A verdade é uma só Hoje não era para estar aqui Era para estar morto Era para estar morto Não era para estar vivo E muitas das vezes A gente se pergunta O que é que eu estou fazendo aqui Por que é que eu estou lutando Na igreja Estou buscando Quanto mais eu busco Quanto mais eu oro Parece que você está remando Contra a maré E hoje eu estou aqui Para glorificar O nome de Jesus Para dizer Que Jesus é bom Para dizer Para você Que está assistindo Nesse momento Que vale a pena Confiar Vale a pena Confiar Não desista Do teu sonho Não desista Porque Deus O Deus da igreja Mundial do poder De Deus Hoje eu estou Subindo aqui Nesse altar É um sonho Para mim Eu te digo Com toda certeza Que Deus Realiza sonhos Igreja E se você Confiar Deus vai mudar A história Da tua vida Se o apóstolo Se o apóstolo Me permite Apóstolo Se o senhor Me permite Minha esposa Quando ela chegou Nesse ministério Ela fez um único Pedido a Deus Que foi que Ele viesse Me libertar E hoje eu paro Vejo essa multidão Aqui E eu vejo Que a obra de Deus Não é pela metade Jesus me libertou Jesus me curou Jesus me tirou Da cadeia Jesus me tirou Das mais amizades E hoje Jesus me colocou Para fazer a obra dele Então a obra Desse Deus Do Deus Que está na vida Do Senhor Esse Deus É verdadeiro Eu louvo E agradeço Eu louvo E agradeço A Deus Eu conheci Esse ministério Ouvindo aquele DVD Do que o senhor Estava no Ana África Do barquinho Do naufrágio Me falavam Muito mal Do senhor Minha esposa Como eu falei Para o senhor Era obeia De outro ministério Me ensinaram A odiar o senhor E Deus Me ensinou A amar o senhor E hoje Nós estamos aqui Eu estou aqui Como o senhor Diz Como insignificante Para o louvar E agradecer Porque se hoje Eu estou vivo Se hoje Eu tenho uma família Se hoje Eu tenho um filho É graça Abaixo de Deus A sua vida Apóstolo Obrigado Pela vida Do senhor Pela vida Da bispa Só tenho a agradecer Em nome de Jesus Domingo Na igreja mundial Do poder de Deus Quando todos querem me abandonar E não tenho forças E não tenho forças E não tenho forças Eu 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 tenho forças Derruba sobre mim A doação Faz a minha vida Uma adoração Enche de amor O meu coração Eu tenho forças Derruba sobre mim a tua unção Faz da minha vida uma adoração Enche de amor o meu coração Derruba sobre mim a tua unção Faz da minha vida uma adoração Enche de amor o meu coração Aleluia 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 A paz ao mundo inteiro, que o Senhor nos abençoe a todos. Deus falou conosco uma palavra, uma passagem simples, quando Maria, uma camponesa, uma jovem simples, humilde, recebeu a visita do Senhor através do anjo, e o anjo colocou coisas para Maria que eram impossíveis humanamente, falando. Quem de nós nunca se deparou com uma situação parecida? É claro, diferente, mas eu digo no grau de dificuldade. Talvez você esteja vivendo um momento que o problema é irreversível, o quadro, o grau de dificuldade é semelhante. Se alguém dissesse para você que a sua vida vai mudar, você diria, mas como será isso? Eu já tentei assim, já tentei assado, já fui lá, já... Tudo que é lugar que me mandaram, já fiz o que eu podia fazer, os médicos fizeram, talvez seja uma outra área, né? A área econômica. Também você já tentou de tudo. E pessoas negaram, ajuda e portas se fecharam e continuam se fechando. O anjo falou para Maria, vai ser assim, assim, assim. E ela, então, achou impossível. E ele disse, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus deu uma oportunidade ao homem. Deus fez o homem. E, diferentemente daquilo que a gente vê, hoje a gente olha numa cadeia, numa penitenciária e vê homens. Homens, mulheres, ser humano, né? A gente... Hospital. Você vai no hospital, tem homem até no corredor, nos corredores. É. Na Cragolândia. Tá? Nas favelas, com esgoto a céu aberto, barraco tombado, ali dentro tem homens. Mas quando Deus fez o homem, o homem foi colocado num jardim. Você consegue imaginar? Pensa num jardim. Você não vai ver esgoto a céu aberto, pelo contrário. Você vai ver um lago com cisnes, nadando ou um rio com águas cristalinas e plantas e pássaros, tá? Maravilhosos. Não é? É onde Deus colocou o homem, um jardim. Olha lá. Deus plantou um jardim. É. Você pensa que Deus mudou? Tem muitas passagens na Bíblia onde Deus afirma... Aliás, tem uma delas que Ele fala assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Mostra lá, filho. É Malaquias, né? Porque eu, o Senhor, não mudo. Que coisa linda. Mas o que quer dizer isso, apóstolo? Quer dizer, ué? Se Ele não muda, então Ele continua agricultor. O lavrador, não é? O lavrador, não é? Eu até me sinto meio constrangido em dizer isso, mas foi assim que Ele se apresentou. É. Em algumas passagens, Deus se apresenta como médico, não é? como salvador, como aquele que livra, como protetor, tá? Mas ali, no começo, Ele se apresentou como um lavrador, um agricultor, tá? Então, Deus, o lavrador, plantou um jardim e ali colocou o homem. Que coisa, né? Olha lá. E pôs nele o homem que havia formado. Ele formou o homem e ao invés de entregar a enxada na mão do homem, não tinha trator, não pararam, trator de esteira, não tinha nada disso, não. O negócio era na enxada. e ao invés de entregar lá o adubo, ele fala, ó, você vai desmatar essa parte aqui, ó. Ou os ecologistas não gostam que usam essa palavra desmatar, não, mas no princípio era tudo mata, né? E se ele não tivesse desmatado nada, eu e você já teríamos um meio de fome, eu e você, ecologista. Então, sejamos razoáveis. É. Não podemos destruir e não podemos radicalizar. Equilíbrio. Foi assim que Deus fez o homem. Então Deus fez o homem e botou ele lá dentro do jardim. Olha lá, mostra lá. Aliás, Deus plantou o jardim. Olha, plantar uma árvore já requer um certo trabalho. Tem que escavar. Olha, tem que furar um buraco. Ele não pode ser na pedra, não. Isso é terra mesmo, macia. E isso quando a gente vai plantar uma árvore. Reflorestar, eu já fiz isso. E adubar. O adubo não pode... Se for aquele adubo químico, ele não pode ter contato com a raiz da árvore. Ele tem que enriquecer o solo. Não pode ter contato direto com a raiz da árvore, senão ele queima. Agora, o adubo orgânico pode. Isso aí eu conheço, meu irmão. Eu sou do mato. Eu sou lavrador. Você esqueceu o quê? Isso aí. Sou lavrador. Então, dá trabalho plantar uma árvore. Plantar um jardim dá mais trabalho ainda. Mas Deus plantou. Eu fico imaginando o jardim, o primeiro jardim, porque imagina o que o pecado já fez até hoje. O que os homens já fizeram. Tudo que Adão imaginasse, ou desejasse, tinha naquele jardim. Tudo. Deus plantou. Deus é perfeito. Deus plantou. E aí Deus impôs regras. E falou, você faz isso, faz aquilo, aquilo outro você não faz. Você mexe aqui, mexe ali. E a colar não mexe. Mas o homem não ouviu. Ouviu, mas não obedeceu. É. Não obedeceu. E aí, foi expulso do jardim. Foi expulso do jardim. E, Deus então, viu o pecado, do homem, se multiplicando, está no Gênesis, no capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor, que a maldade do homem, havia se multiplicado na terra. e que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. Quer dizer, Deus, Deus investiu pesado no homem. Você que está nas drogas, na criminalidade, na prostituição, você que alimenta um ódio no coração, uma mágoa, uma revolta. Deus gosta de você. Mas Deus gosta, Deus não gosta do que você faz, mas gosta de você. Gosta muito de você. Muito. Eu tenho certeza disso. E se você atinar para isso, se você entender isso, aí você vai ver, esse amor de Deus fluir, operar, trabalhar na sua vida. A transformação acontece na vida do homem quando ele reconhece o amor de Deus por ele. Jesus não veio de balde ou em vão. Jesus não veio a turismo. Não. Jesus não veio a turismo. Jesus não veio conhecer a terra. conhecer a selva colombiana, brasileira, Amazônia, não. Jesus não veio conhecer Jerusalém. Não. Foi ele que criou tudo ao lado do Pai. Tudo que eu e você possamos contemplar na face da terra, foi Deus que criou. E Jesus Cristo estava lá do lado. Foi feito para ele. Ele não precisa vir à terra para ver essas coisas, não. Ele veio para receber na vida dele, no corpo dele, as suas dores, os seus delitos, suas infrações, suas angústias. Ele foi o sujeito mais angustiado que a terra já viu. Ele foi o sujeito mais doente que a terra já viu. ele veio como o ser mais perfeito, mais lindo. Mas a Bíblia diz o profeta teve uma visão, o profeta Isaías teve uma visão, mais de 700 anos antes. Deus mostrou para ele, com os olhos fechados, assim, Deus mostrou para ele, profeta, veja o meu filho na cruz por vocês e escreve sobre ele. olha lá, porque foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca. Você já viu raiz de uma terra seca? Já ou não? Você já foi lá no norte de Minas, no vale de Equitinhon, lá onde chove pouco, lá no nordeste, no sertão, no agresso? Você já viu como são as raízes de uma terra seca? Você já viu? Coisa horrível, tem vontade de chorar, é, se os galhos e as, quer dizer, folhas já nem existem, imagina as raízes, raiz de uma terra seca, é o que ele parecia, mostra lá, não tinha aparência e nem formosura, ele está falando do ser mais lindo que a terra já viu, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como de, de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, dele não fizemos caso, olha lá a resposta, passaram, olha porquê, ele tomou todas as nossas enfermidades sobre ele, e nós o reputávamos por aflito, o profeta falou, esse sujeito é um aflito, um pobre coitado, ele era ferido de Deus, ferido de Deus porque foi Deus que permitiu, Deus que, Deus que botou ele para receber o sofrimento da humanidade, tudo que não prestava, a raiz de uma terra seca, aliás, tem uma outra passagem que mostra que ele, o profeta falou, o rosto dele estava muito desfigurado, olha lá, muito desfigurado, como pasmaram muitos à vista dele, quem olhava para ele ficava pasmado, e quando alguém fala, esse aí é o filho de Deus, filho de Deus, feio desse jeito, filho de Deus, todo ferido, todo machucado, maltratado, humilhado, derrotado, derrotado, é, só que a derrota não era dele, não, imagina, imagina se o, se o onipotente, o onisciente, o onipresente, se o Todo-Poderoso vai ser derrotado, é porque ele pegou a minha derrota, a sua, é, olha lá, e as nossas dores levou sobre si, olha lá, um ferido à esquerda, outro ferido à direita, que é Cristo, à minha direita, no caso, a direita do seu vídeo aí, e no meio, um são, por causa do ferido de cá, sabia não é? O da letra, porque a palavra de Deus é profunda, é extraordinária, ou, contudo, ouvia a voz das suas palavras, ouvindo a cair sem sentido, o rosto em terra, é, porque, aí depois fala, ao falar ele comigo, fiquei fortalecido, e disse, fala, meu senhor, pois me fortaleceste, a palavra dele fortalece, olha lá, derruba, ao primeiro momento, impacta, impacta, mais fortalece, mas fortalece, a cega desse olho, eu estou enxergando, igreja, o cego começou a enxergar agora, igreja, meu Deus, que esse povo venha fazer a diferença, pai, e todos que pisaram hoje aqui, estão sendo tocados, pelo teu poder, quando o senhor quer agir, não há quem peça, o senhor há de colocar, sim, as tuas mãos poderosas, e transformar, estarão reunidos, com uma multidão, para aclamar, você está me ouvindo, minha fé, sim, sim, senhor, perfeitamente, sim, senhor, o surdo está ouvindo, é igualzinho na bíblia, olha o meu relatório emocionado, impactada, você está ouvindo tudo o que eu estou falando? Sim, senhor, curada do câncer, pastor, fui criada de câncer, glorifique a igreja, em nome de Jesus, Jesus cura de câncer, amém, pessoal? A fé que transforma, é pela fé que você conquista, é pela fé que você cresce, é pela fé que você agrada a Deus, faz o teu povo viver, a vida que o senhor veio trazer, a vida abundante, se quiseres e me ouvintes, comereis o melhor desta terra, se você tiver fé, no Deus vivo, você consegue, comereis o melhor do câncer que você quer. Legenda por Sônia Ruberti